Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago pra vocês lançamento de perfumes da Natura, que na verdade é um relançamento esse perfume já foi lançado em 2015 e agora em 2020 na campanha 20 ele voltou, tá? mas infelizmente ele só vai ficar até a campanha 1, tá? então se vocês gostam desse perfume já aproveitem e garantem o de vocês eu estou falando do Essencial Estilo, tá? então pra quem é fã tem o masculino e o feminino, tá? eu vou deixar aqui abaixo o meu link clicável do meu espaço digital e mais o meu cupom de desconto, tá? ele está saindo, tanto masculino e feminino, ele está saindo por R$124,90 na campanha 20, tá? na campanha 1, se eu não me engano, ele vai vir por R$134, tá? então ele vai vir um precinho um pouquinho mais alto, tá? e aproveitando, vocês colocando o meu cupom, tem mais 10% em cima desse preço aqui, tá? então o meu cupom e o link clicável do meu espaço digital vai estar aqui abaixo e também minha lista de transmissão se vocês quiserem receber lançamentos, novidades, promoções da Natura, Utilete, perfumes que voltam só me adicionar com a palavra eu quero que eu coloque vocês na minha lista, tá? então a embalagem é preta, assim, ó vem 100ml das novas embalagens da linha Essencial, tá, ó, preta ele está classificado como um floral intenso então vamos abrir aqui, vou mostrar o frasquinho pra vocês, a coisa mais linda eu achei que esse frasco preto, nesse estilo novo, ficou muito chique, gente comentem aí o que vocês acham olha só como ficou o frasco na versão preta, então ele vai clareando, aquele vai escurecendo já a embalagem já ganhou meu coração eu confesso que no preto ele ficou muito mais chique, muito mais lindo do que na versão anterior da embalagem, tá? então vou falar um pouquinho das notas, tá? então no topo ele tem notas cítricas então assim, o pêssego nele aqui é bem presente na minha pele como eu sempre falo, dependendo do pH da sua pele você vai sentir uma nota que eu não sinto e vice-versa, tá? então é bom vocês sempre comentarem aqui o que vocês sentiram qual a nota mais predominou pros coleguinhas, pras amigas, os amigos saberem também como que se comportou na pele de cada um tá? então as fragrâncias, as notas vão intensificar muito mais dependendo dos pHs das peles, tá? então isso daí varia muito de pele pra pele então muitos perfumes que ficam de um jeito em mim, não fiquem em vocês, tá? então testem primeiro antes de comprar vão num quiosque aí da Natura testem pra vocês verem se vocês gostam, tá? no coração ele tem notas florais como jasmin flor de laranjeira, tá? bem presente também então sinto esse jasmin e no fundo nós temos notas doces e rosas então nós temos o praliné nós temos o sândalo, o patchouli e o âmbar, tá? na minha pele ele ficou bem frutadinho assim, eu senti muito pêssego nele depois ele foi acalmando ele ficou adocicado então eu senti bastante o praliné nele igual aquele fundinho mais fresquinho, tá? do âmbar as notas de rosas na minha pele não predominou, tá? então não ficou predominante sinceramente eu amei demais esse perfume e assim, ele é um perfume que ele é bem versátil então você pode usar ele em qualquer ocasião em qualquer temperatura qualquer horário do dia pra ir pra uma reunião pro trabalho uma balada pra ir namorar pra ir no almoço pra ir no jantar tá? eu não acho que ele é um perfume tô falando em relação na minha pele tá? o que eu senti na minha pele, tá? é... cada pele é um jeito e vocês... pode ser que vocês incomodem de usar ele no calor mas assim eu senti ele confortável pra usar no calor como eu falei ele fica bem essa pegada cítrica bem o pêssego em evidente aí depois eu vou sentindo o jasmin ele vai ficando um adocicado mais... mais calmo mais fresco muito bom nossa, muito bom realmente é encantador esse perfume eu não acho ele parecido com nenhum outro se vocês acharem que ele parece com algum outro perfume comentem aqui vocês têm esse perfume o que vocês acham qual é a nota que sobressai em vocês mas assim essa versatilidade dele me agradou muito porque eu posso usar ele em qualquer momento que ele não vai incomodar e ele é uma fragrância bem diferente assim de todas que eu conheci não me lembro essencial exclusivo não me lembro essencial tradicional não lembra o UD o Mirra ele não lembra nenhum outro essencial tá gente? nossa muito bom esse adocicadinho eu gostei eu como gosto de pegadas mais adocicadas então esse fundinho mais adocicado que ficou com com o toque do pêssego e do jasmin pra mim ficou perfeito 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 então é isso meus amores deixa aqui nos comentários se vocês já tem o essencial estilo o que vocês acham tá bom? então um grande beijo e até o próximo vídeo